Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos provar novamente cápsulas da Três Corações. Tem outros vídeos aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês irem dar uma olhadinha, conferir eu provando outros tipos de cápsula. Hoje vão ser só cápsulas de cappuccino. Eu sei que eu já provei algumas dessas cápsulas nos outros vídeos, mas hoje nós vamos fazer um comparativo entre elas. E vamos provar também hoje a nova cápsula das Três Corações, que é essa daqui da Havana. Ela é uma cápsula de cappuccino com sabor doce de leite. As outras cápsulas que eu provei da Três Corações de cappuccino, é a cappuccino classic e a cappuccino de avelã. A cappuccino avelã, até eu provar a cápsula de chocolate caramelo, era a minha preferida. Vamos ver hoje, provando aqui pela minha cara, vocês vão perceber. Se essa cápsula de doce de leite da Havana vai superar e vai se tornar a minha preferida. E eu tô doido pra provar essa cápsula nova. Doce de leite é um dos meus doces preferidos, então vai casar o cappuccino que eu já gosto com o doce de leite. Vamos começar pela cappuccino classic. Mas antes de eu começar, de eu provar, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever se você não for inscrito, conferir se você tá com o sininho ativado pra você receber todos os vídeos assim que eu postar, seguir o nosso Instagram, lá a gente posta muita coisa interessante nos stories, no feed, fala sobre o nosso dia a dia, dá várias dicas, então vão lá seguir a gente também. Mas agora, deixando de conversa, nós vamos provar essa primeira cápsula. Eu vou usar essa xícara aqui, que é um pouco grande, então eu vou tirar esse compartimento aqui pra que caiba direitinho, ó, porque não cabe a xícara. Então eu vou deixar assim, ó, coube, deu certo. Mas eu vou ficar segurando porque eu tenho medo. As bebidas cremosas, como o cappuccino, são todas de 80ml, ela é o botãozinho azul. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, tô usando, sempre uso, sempre deixo aqui a de retrolavagem dentro. Inclusive tem vídeo falando aqui no canal sobre como limpar a cafeteira, vamos lá conferir. E essa cápsula de retrolavagem, ela serve pra ajudar até no sabor das bebidas, enquanto você faz uma e outra, vai fazendo a limpeza. Então vamos lá. Essa cápsula é o cappuccino clássico, né? Então não tem nenhum sabor extra adicionado ao cappuccino. É realmente o básico. Gente, bem cheiroso. É espuma, bem densa. E eu amo, eu amo. Tem um toquezinho assim de canela no cappuccino. Vamos provar. É muito gostoso. O cappuccino clássico, ele é realmente ali o cappuccino normal, então eu já gosto bastante. Então eu já sei que esse daqui não é enjoativo, não é muito doce. Ele é no ponto. É bem saboroso. Tem um gostinho de canela que eu gosto bastante. E se você gosta do cappuccino clássico mesmo, essa é uma ótima opção pra você. E agora a gente vai provar a cappuccino avelã. Pra quem não sabe, a Nutella é feita de avelã. Eu falo isso porque até um dia eu não sabia, né, gente? Então tem gente que não sabe ainda. Mas a avelã, a Nutella vem do avelã. Então é um cappuccino com sabor ali de avelã, nutella. Eu gosto bastante. Não posso negar, como eu falei pra vocês, eu sou o doido do doce. Então eu gostei bastante quando eu provei. Vou provar aqui novamente com vocês e ver a comparação dessa, do cappuccino avelã. Eu acho que dos cappuccinos que eu provei, o clássico, né, e o avelã, o avelã é meu preferido. Vamos ver agora, depois, o doce de leite. Vou colocar aqui a xícara e segurar. Vamos lá. Gente, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho esse cappuccino avelã um pouquinho mais escuro. Mas faz sentido porque o avelã é escuro, né? Ele tem o cheiro do avelã mais forte. É diferente do outro, porque é só o cheiro de cappuccino. O outro, o cappuccino clássico, ele tem o cheiro mais de canela. Esse daqui, ele já tira totalmente o cheiro da canela. E vem um cheirinho mais de chocolate, de avelã. Vamos lá. Ele é bom. Da outra vez que eu provei, eu achei o de avelã melhor do que o clássico. Hoje, eu provei e já achei o clássico melhor do que o de avelã. Então, eu não sei entre os dois. Hoje, se fosse pra dar uma nota hoje, até agora, desses dois que eu provei, em primeiro lugar, tá o cappuccino clássico. Agora, nós vamos pra melhor hora, que é provar essa cápsula de doce de leite da Havana, que é a mais esperada. E eu acho até que vocês clicaram aqui nesse vídeo pra ver eu provando e a minha opinião sobre essa cápsula. E aqui não é programa de domingo à tarde que tem suspensa. Então, a gente vai provar logo. Eu vou dizer logo a minha opinião pra vocês. Uma dica pra vocês aí, gente, é bem cremosa essa cápsula do Tô Pesta. Quando fizer uma cápsula, levanta aqui, ó, a alavanca e sempre sai mais líquido. Gente, o que é que eu posso dizer pra vocês? Primeiro, que eu tô com muita vontade de provar. Segundo, que eu achei a cápsula bem cremosa, pelo que eu tava vendo aqui. O cheiro, assim que a cápsula começou a ser feita, né, a bebida começou a ser feita, eu já senti o cheiro de doce de leite. E a cor é diferente também dos outros cappuccinos. Ele tem uma cor mais voltada pro caramelo do doce de leite. Tem espuma também, que nem as outras. E como vocês sabem, aqui é a opinião sincera. Então agora eu vou provar pra vocês e vocês vão... E vou dizer o que é que eu achei. Nossa. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. E eu gostei bastante, bastante, bastante. Como eu falei pra vocês, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto de coisa muito doce. Pra quem não gosta de bebidas muito doces, ele é bem doce. É doce de leite com caputinho. Então, coloca a suca aí em dobra, como se fosse de caramelo. O sabor do doce de leite, a gente consegue sentir bastante. Não é assim que você toma. Assim que você toma, você sente uma bebida normal. Depois vem aquele sabor de doce de leite. Quando termina de beber, fica na sua boca realmente o sabor de doce de leite. Eu falei pra vocês que eu ia fazer a comparação e ia dizer se ele superou ou não o chocolate caramelo. Não superou. É muito, muito, muito bom. É minha segunda bebida preferida da carveteira. Mas não superou o chocolate caramelo. Eu acho que ele é o mais top pro meu paladar. Entre as três bebidas, eu confesso pra vocês... Vou dar notas pra vocês entenderem mais ou menos quais são os meus preferidos. E foi que eu gostei menos, mais. Caputino Avelã, hoje, eu não gostei. As pessoas mudam, mudam de opinião. Eu mudei. Hoje eu não gostei. Não sei se foi a bebida. Não sei o que aconteceu. Hoje eu não gostei do Caputino Avelã. Então, Caputino Avelã, hoje eu dou seis. Caputino Classic, hoje eu dou oito. E o Caputino Avelã doce de leite, eu dou nove. Por que eu não dou dez? Porque não é a minha preferida. Eu achei que ele é muito, muito, muito bom, como eu falei pra vocês. Só que o doce de leite, ele fica um pouquinho aguado. Parece até que a bebida é cremosa, mas quando a gente toma não é tão cremosa assim. Então eu esperava que fosse mais cremosa. Se fosse mais cremosa, seria uma bebida dez. Dez barra dez. Mas como não é, vou dar nove. Então hoje fica nove pro Caputino Havana, oito pro Caputino Classic e fica seis pro Caputino Avelã. Essa cápsula aqui, vocês viram que eu dei nota nove. Com certeza eu compro de novo. E esse vídeo vai ficando por aqui. E aos amantes de café, baristas, enfim, que acompanham aqui o canal, me perdoem se eu tiver falado alguma coisa errada. Eu sou só um consumidor que tá comprando aqui as cápsulas pra provar. Pra mostrar pra vocês o que é que eu achei, a minha sincera opinião. Porém eu não sou profissional. E também já vou pedindo pra você que acompanhe aqui o nosso canal. Nós estamos rumo aos dois mil inscritos. Eu ia falar dois milhões, aquele, né? Nós estamos rumo aos dois mil inscritos. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, gente. Compartilha nos grupos, pede pros amigos de vocês seguirem. A gente tem uma meta de até o final do ano bater dois mil inscritos. A gente tá com mil setecentos e pouquinho. E a gente tá já chegando lá. Se você compartilhar com uma pessoa, você já tá ajudando a gente. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!